Olá crianças, sejam bem-vindas a nossa escola especial. Ei, 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 que alegria o domingo já chegou, seja bem-vindo a esta escola bem legal, fico feliz em ter você aqui, seja bem-vindo a escola dominical. Que alegria o domingo já chegou, seja bem-vindo a esta escola bem legal, fico feliz em ter você aqui, seja bem-vindo a escola dominical. Aqui tem, aqui tem, 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 tem oração e tem louvor, aqui tem, aqui tem, tem, tem histórias de Jesus no Salvador. Aqui tem, aqui tem, 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 tem oração e tem louvor, aqui tem, aqui tem, 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 tem histórias de Jesus no Salvador. A escola bem cedinho eu vou, eu vou estudar a palavra do Senhor. Na história vou prestar bem atenção e guardar tudo no meu coração. Na escola bem cedinho eu vou, eu vou estudar a palavra do Senhor. Na história vou prestar bem atenção e guardar tudo no meu coração. Como é bom, como é bom, como é bom, como é bom, como é muito bom, a vida é estudar. Como é bom, como é bom, como é bom, como é muito bom, a Jesus adorar. Como é bom, como é bom, como é bom, como é muito bom, a vida é estudar. Como é bom, como é bom, como é bom, como é muito bom, a Jesus adorar. Aqui tem, aqui tem, 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 oração e tem louvor Aqui tem, aqui tem, 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 tem histórias de Jesus o Salvador Aqui tem, aqui tem, 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 tem coração e tem amor Aqui tem, aqui tem, 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 tem histórias de Jesus o Salvador Tem, tem, tem histórias de Jesus o Salvador Tem, tem, tem histórias de Jesus o Salvador Como é bom Como é bom Olá, crianças! Sejam bem-vindos a mais uma Dev Kids em Casa. Nós estamos aqui juntas mais uma vez. Eu sou a tia Bruna, essa aqui é a tia Adriana e nós estamos aqui para adorar ao Senhor e aprender um pouco mais sobre a palavra de Jesus. E nós vamos começar com uma oração, não é tia Adriana? Bom dia, crianças! A paz do Senhor para você, para a sua família. Espero que você tenha tido uma semana abençoada. E hoje chegou o domingo, o dia da nossa escola dominical. EBD em Casa, não é mesmo tia Bruna? E é um momento de louvor, de adoração, de agradecimento ao Senhor. E neste momento nós vamos começar a nossa EBD com uma oração. Então eu convido você e a sua família para neste momento fechar os seus olhos e junto nós vamos falar com Deus. Amém, crianças? Vamos lá. Senhor Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos. Por mais um momento que estamos tendo para te louvar, para te agradecer, recebe neste momento o nosso louvor, a nossa adoração. Em nome de Jesus, amém. Amém, crianças? E agora é o momento de louvor. Então, vamos juntos cantar com a tia Adriana e a tia Bruna. E nós vamos começar aquele corinho que é bem conhecido aqui na nossa EBD. Que fala que Deus é bom para mim. Deus é bom para mim. Deus é bom para você. E feliz estou. Cantando eu vou, porque Deus é bom para mim. Não é mesmo? Vamos lá? Amém. Deus é bom para mim. Comigo vai Tão forte brilha o sol Que a chuva cai Amor tão grande assim Só Cristo tem por mim Direi até o fim Meu Deus é bom para mim Meu Deus é bom para mim Comigo vai Tão forte brilha o sol Que a chuva cai Amor tão grande assim Só Cristo tem por mim Tão forte brilha o sol Tão forte brilha o sol Tão forte brilha o sol E a chuva cai Tão forte brilha o sol E a chuva brilha o sol E a chuva cai Para adorar o sol E agora nós vamos adorar Com um novo corinho Que fala assim Que a cada momento Nós sentimos a presença do Senhor Tia Bruna Nós estamos aqui sentindo a presença do Senhor E você na sua casa também Vamos lá crianças Vamos lá A cada momento Eu sinto a presença do Senhor A cada momento Eu sinto a presença do Senhor Ao sentar Ao levantar Ao dormir Ao acordar E andando pelo caminho E andando pelo caminho Ah, 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 ah Aleluia Ah, ah, ah Glória a Deus Ah, ah, ah Aleluia Ah, ah, ah Glória a Deus A cada momento Eu sinto a presença do Senhor A cada momento Eu sinto a presença do Senhor Ao sentar Ao levantar Ao dormir Ao acordar E andando pelo caminho E andando pelo caminho Ah, ah, ah Aleluia Ah, ah, ah Glória a Deus Ah, ah, ah Aleluia Ah, ah, ah Glória a Deus Amém 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 Crianças Amém Amém Glória a Deus Então A cada momento Sentimos a presença do Senhor Criança Na sua casa E sentado Ao dormir Ao acordar Ao levantar E agora nós vamos cantar Outro corinho Que tem a ver com a nossa história Não é mesmo, Tia Bruna? É verdade, Tia Adriana Quem lembra Quando a tia aqui na escola dominical Já cantou Aquele corinho que fala De Pedro, Tiago e João no barquinho Esse corinho nós vamos cantar agora Vamos lá? Pedro, Tiago, João no barquinho Pedro, Tiago, João no barquinho Pedro, Tiago, João no barquinho No mar da Galileia Jogaram a rede Mas não pegaram peixe Jogaram a rede Mas não pegaram peixe Jogaram a rede Mas não pegaram peixe No mar da Galileia Jesus mandou Jogar do outro lado Jesus mandou Jogar do outro lado Jesus mandou Jogar do outro lado Do mar da Galileia Puxaram a rede Cheia de peixinhos Puxaram a rede Cheia de peixinhos Puxaram a rede Cheia de peixinhos No mar da Galileia Pedro, Tiago, João no barquinho Pedro, Tiago, João no barquinho Pedro, Tiago, João no barquinho No mar da Galileia Jogaram a rede, mas não pegaram peixe Jogaram a rede, mas não pegaram peixe Jogaram a rede, mas não pegaram peixe No mar da Galileia Jesus mandou jogar do outro lado Jesus mandou jogar do outro lado Jesus mandou jogar do outro lado Do mar da Galileia Puxaram a rede cheia de peixinhos Puxaram a rede cheia de peixinhos Puxaram a rede cheia de peixinhos No mar da Galileia No mar da Galileia No mar da Galileia Amém No mar da Galileia Cristo mandou que jogassem a rede E eles acreditaram Eles creram em Jesus E Jesus fez o que, Tia Bruna? Um milagre Veio a rede cheia de peixinhos Agora nós vamos cantar Nosso último corinho Que diz assim, ó Eu preciso de você Você precisa de mim E todos nós precisamos de Cristo Até o fim, criança Então, não precisa ter medo Não precisa tremer Não precisa chorar Porque se eu preciso de você Você precisa de mim E nós confiamos em Deus Deus nos dá a vitória Então vamos lá cantar? Eu preciso de você Você precisa de mim Nós precisamos de Cristo Até o fim Eu preciso de você Você precisa de mim Nós precisamos de Cristo Até o fim Sem parar Sem cessar Sem vacilar Sem tremer Sem chorar Sem parar Sem cessar Sem vacilar Sem tremer Sem chorar Sem chorar Eu preciso de você Você precisa de mim Nós precisamos de Cristo Até o fim Eu preciso de você Eu preciso de você Você precisa de mim Eu preciso de você Nós precisamos de Cristo Até o fim Até o fim Sem parar Sem cessar Sem vacilar Sem tremer Sem chorar Sem parar Sem cessar Sem vacilar Sem tremer Sem chorar Sem parar Amém, crianças! Então, nós precisamos de Cristo Não é mesmo, Tia Bruna? Não precisa chorar Não precisa ter medo Não precisa parar Crianças Agora chegou um momento Muito especial Da nossa aula É o nosso momento De oração E nós escolhemos Um motivo Muito especial Crianças Que é sobre O medo O medo É algo ruim É algo que não traz Felicidade Tem muita criança Que é assim Assustada Tem medo do escuro Tem medo de trovão Tem medo de injeção Não é, Tia Bruna? Então, hoje nós vamos Orar Para Deus tirar Todo o medo Do seu coração Do coração Do seu pai Da sua mãe Da sua família E em nome de Jesus Esse medo vai sair Mas antes A Tia Bruna Vai contar um poema Vamos ouvir esse poema Com a Tia Bruna Pode ir lá, Tia Bruna Crianças Esse é um poema Da escritora Ruth Rocha Com algumas adaptações Eu vou contar Para vocês O meu maior segredo Há uma coisa No mundo Que me mete Muito medo Não tenho medo De pai Nem de mãe Nem de irmão Mas do que eu tenho medo É do barulho Do trovão Trovão? Que medo bobo Mais infantil Quando o trovão Faz barulho O raio Já até caiu O que eu tenho Muito medo Que eu guardo Muito secreto É lagartixa Correndo por cima De mim Em cima do teto Lagartixa? Veja só Até parece piada Nem ligo Para lagartixa Acho ela Uma coitada Sabe do que eu tenho medo? Que me dói o coração Dá um frio Na espinha Tenho medo De injeção Ah Injeção Eu não ligo Não fico apavorada Mas existe uma coisa Que me deixa Até gelada O medo Que eu tenho Que me deixa Em apuro É uma coisa Meio besta É medo De ficar No escuro Ah Que medo bobo É verdade Eu asseguro É só acender a luz E pronto Acabou Seu escuro Mas existe uma coisinha Que de medo Até me encolho Eu tenho medo Medo Mas é de pegar piolho Piolho é um bichinho A toa Não complica A nossa vida É coisa que se cura Com sabão E inseticida Mas coisa mais perigosa Para mim Até que leão Tenho medo De cachorro Cachorrinho Ou cachorrão Ah cachorro Eu até que gosto Na minha casa Tem três Mas o meu maior medo Eu vou contar De uma vez Não tenho medo De nada Bicho Polícia Ladrão Mas apesar De valente Tenho medo De avião É maior Que um É mais pesado Que o ar E tem motor De explosão Mas apesar Disso tudo Eu não tenho medo Não Mas pato Galo Galinha Grande Ou garnizé Tudo que é bicho De pena Me põe De cabelo Em pé Pelo que vemos Ter medo Não é vergonha Todo mundo Tem um medo Que a gente Nem mesmo sonha Mas sabe Qual é o remédio Para você enfrentar Todos os seus medos É confiar Em Jesus Cristo Por isso Eu vou chamar A tia Adriana Aqui E nós vamos Orar por você Para que todos Os seus medos Sejam repreendidos E você tenha Força E tenha coragem Vamos orar Tia Adriana Vamos lá Tia Bruna Isso mesmo Então quer dizer Que deve ter criança Não é tia Bruna Tem medo de piolho Uma coisa tão simples Avião É tão bom Viajar de avião Ah eu também gosto Para que ter medo Está lá nas alturas Então crianças Eu convido você E sua família A fechar os seus olhos E nós vamos orar Nós vamos pedir a Deus Para que tire todo o medo Do seu coração Vamos lá Senhor Deus Nós te louvamos Nós te agradecemos Por este momento De adoração E de louvor E tire todos os medos Em nome de Jesus Amém Agora crianças Nós vamos para uma parte Muito especial Da nossa aula Que é a nossa história Mas antes Nós vamos pegar As nossas Bíblias Para ler o versículo Sobre a nossa história Quem aí tem Bíblia? Vai correndo Pega a sua Bíblia aí E eu quero que você abra Lá no livro de Lucas Quem lembra onde fica Lucas? Mateus Marcos Lucas É um livro muito fácil De achar Abra a sua Bíblia Em Lucas Capítulo 5 Versículo 10 Mas nós vamos ler Só a segunda parte Do versículo A parte B Do versículo Diz assim E disse Jesus A Simão Não temas De agora em diante Você será Pescador de homens Pescador de homens? O que será Pescador de homens? Será que a gente Vai sair com um anzol Com uma rede por aí? Jogando em cima Das pessoas E pescando elas? Não Pescador de homens Esse versículo Se passa Quando Jesus Estava chamando Simão Pedro Para ser seu discípulo Ele não mais Pescaria peixes Ele seria Ele iria Anunciar O reino de Deus Ele iria pescar Homens para o reino Dos céus E é sobre isso Que nós vamos aprender Na história de hoje Vem comigo Crianças Na história de hoje Nós vamos aprender Sobre um homem Muito corajoso Nós já falamos Muito de medo Então nós vamos Falar agora De uma pessoa Que tinha coragem O nome dessa pessoa Era Pedro Olha aqui Pedro Pedro Era um pescador Essa era a profissão dele E um certo dia Ele saiu para pescar Com mais dois companheiros Esses outros dois companheiros Eram Tiago E João Eles saíram para pescar Lá de tardezinha Que é a melhor hora Foram pescar E eles passaram Aí chegou de noite Chegou de madrugada E nada de peixe Eles jogavam a rede Jogavam Insistiam Insistiam Mas não tinha Nenhum peixinho Nenhum peixinho E eles continuaram Trabalhando Insistindo Mas não pegaram Nenhum peixe Aquele dia A noite já foi Se acabando E já estava amanhecendo Eles estavam Muito tristes Porque aquele Era o trabalho deles E eles não conseguiram Pegar nenhum peixinho Sequer Então eles foram Lá para o lago De Genezaré Lavar a rede deles E sabe quem estava Lá na praia Jesus Jesus estava pregando Para uma grande multidão Essa multidão Estava apertando Jesus E Jesus já estava Ficando apertado Então ele viu ali Que tinha um espacinho No barco de Pedro E ele foi lá Para esse barco Enquanto eles ficavam Lá de fora Lavando as redes Jesus entrou no barco Para pregar Para a multidão Ele ficou lá Um pouco mais afastado Pediu para que jogasse O barco mais lá Para o meio E ele estava pregando Ah como deveria ser bom Vir Jesus Assim de pertinho As pessoas amavam Queriam estar perto Até que aquela pregação Acabou Jesus se despediu Despediu aquelas pessoas E todos eles foram embora E ainda estavam lá Os três companheiros E Pedro estava lá Triste Quem sabe Pensando o que ele iria Falar para a família dele Quando chegasse em casa Quem sabe Que ele não pegou Nenhum peixinho E Jesus Vendo aquilo Falou Olha Chega esse barco Mais para o meio Do lago E jogue novamente Essa rede Aí Pedro pensou Parou E pensou Jesus Nós trabalhamos A noite toda Jesus Nós não pegamos Um peixinho Sequer Mas se o Senhor Está mandando Nós vamos jogar Essa rede novamente Pedro foi muito corajoso E naquela hora Ele confiou em Jesus Ele sabia Que de Jesus Poderia acontecer Um milagre E foi exatamente Isso que aconteceu Quando eles jogaram Aquela rede novamente Jogaram ali no mar Crianças A rede veio tão pesada Tão pesada Muito peixe Muito peixe Tinha muito peixe Naquela rede Eles puxaram E o barco Já estava enchendo Enchendo Eles precisaram Chamar ajuda Venham companheiros Venham nos ajudar Porque senão O barco deles Ia cair De tanto peixe Ai que milagre maravilhoso Foi uma pesca maravilhosa E Pedro Quando viu aquilo tudo Ele falou assim Jesus Afasta-te de mim Eu não mereço Ficar perto do Senhor Eu sou um pecador E será que Jesus Respondeu o que? Será que Jesus Falou pra ele É realmente Você é um pecador E eu não tenho pecado Será que foi isso? Não Jesus respondeu Não tenha medo Lembra do versículo? Não tenha medo Simão Pedro De hoje em diante Você será pescador De homens E Pedro Foi muito corajoso Ele largou Tudo que ele tinha Ele largou A profissão Ele largou A família E daquele dia em diante Ele foi ser um discípulo De Jesus E ele viveu Muitos momentos Especiais com Jesus E eu quero contar Pra vocês Sobre um momento Que ele viveu Um momento Que ele precisou Ter muita coragem Viu? Quem não é corajoso Não passaria Pelo que Pedro Passou Vou contar a história Pra vocês Essa história Se passou lá No mar da Galileia Jesus novamente Estava ali Pregando para uma multidão Junto com seus discípulos E aí Ele estava pregando Pregando E falou pros discípulos Entrarem lá no barco deles E se afastarem Falou assim Olha Depois eu encontro vocês Vocês já podem ir Eu vou despedir a multidão aqui E depois eu encontro lá com vocês Aí os discípulos falaram Tá bom Aí eles entraram lá no barco Os discípulos de Jesus Já estava assim Um pouco tarde Sabe? Então eles já estavam mesmo Na hora de ir embora Então eles entraram lá no barco Só que aí Crianças Começou a ficar tarde Já estava tarde E Jesus não voltava Anoiteceu Ficou de madrugada E de repente Começou uma grande tempestade Um vento muito forte Raios, relâmpagos, trovões O barco estava se enchindo de água Enchindo, enchindo Os discípulos não sabiam o que fazer Eles acharam que naquela hora Eles iriam morrer Eles pensaram Não tem jeito mais Não tem jeito mais Nós vamos morrer Só que crianças Jesus chegou naquela hora Mas como que Jesus chegou? Crianças Jesus Estava indo até o barco De um jeito um pouco diferente Ele estava andando Sobre as águas Ele foi andando Sobre as águas Ele estava andando Sobre as águas Indo até o barco Você deve imaginar Que naquela hora Os discípulos Ficaram muito felizes Não é não? Se Jesus está vindo Agora vai ficar tudo bem Mas não foi isso Como estava tudo escuro Uma tempestade muito forte Eles pensaram Eles pensaram Que era um fantasma Veja lá É um fantasma É um fantasma No meio da tempestade E Jesus falou Sou eu Jesus Não tenham medo Tenham coragem E aí crianças Pedro Pedro não era corajoso Pedro era medroso Pedro era medroso Não 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 Crianças Ter medo É normal Inclusive tem alguns medos Que te livram do perigo Quando a panela está quente Você tem medo de colocar a mão Não tem? E que bom que você tem medo Porque se você colocasse Você queimaria a mão Mas você não pode deixar Que o medo Atrapalhe a sua vida Você não pode deixar Que o medo do escuro Te impeça de dormir No seu quarto Você não pode deixar Que o medo De fazer as provas Não deixe você ir Para a escola Que você inventa Que está doente E você não pode deixar Nenhum medo Atrapalhar O seu relacionamento Com Jesus Não tenha medo De nada E se você estiver Com alguém Alguém que está Ao seu redor Que estiver te fazendo medo Você deve procurar Um adulto de confiança E contar tudo Que você está sentindo E sabe quem é O seu melhor amigo Que você pode contar tudo Pode confessar Os seus maiores medos Os seus maiores segredos Jesus Cristo Jesus Cristo te ama Cuida de você Se importa com você E Jesus está disposto A te livrar De todos os seus medos Não tenha medo Tenha coragem Jesus está com você E está com a sua família Em nome de Jesus Amém Que história Mais linda Né gente Ai eu fico tão feliz Estudando as histórias Da Bíblia E agora nós vamos Fazer uma oração Vou chamar a tia Adriana Para nós orarmos Nos despedirmos De vocês Mas semana que vem A gente volta Tá bom Agora nós vamos Orar E eu quero que Neste momento A sua oração Você pense naqueles Seus maiores medos E que você Peça para Jesus Tirar ele de dentro Do seu coração Não só do seu Mas também Da sua família Amém Amém Gostaram crianças Que história linda Não é mesmo Tia Bruna Sim Jesus fez Pedro andar Sobre as águas Gostei Tia Bruna Quando você falou Que tem alguns medos Que realmente São importantes Não é O da panela Não colocar a mãozinha lá Mas nesse momento Nós vamos orar Agradecer a Deus Por mais este momento Aqui Chegou o momento final Crianças A gente vai se despedir E no próximo domingo Nós estaremos aqui Novamente A tia Adriana Tá com muita saudade Tia Bruna Tá com saudade Muita saudade De todos vocês Isso Mas por enquanto Você fica em casa Se cuidando Cuidando dos seus irmãos Da sua família E a gente Crê em Deus Que muito breve Muito breve Nós estaremos aqui Novamente Louvando ao Senhor Amém Vamos orar Senhor Deus Nós te agradecemos Nós te louvamos Por este momento Que tivemos na tua presença Para louvar E engrandecer O teu nome Senhor Neste momento Nós te pedimos Que venha tirar Todos aqueles Aqueles medos Que nos impeça Ó Pai De vencer De continuar Que permaneça Somente a tua coragem A tua fé No meu No seu coração Senhor No coração De cada criança No coração De cada família Em nome de Jesus Amém Tchau crianças Tchau Um beijo Tchau 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 Tchau